Olá pessoal, Domingo C, espero que sim, Felipe, espero que sim nada, pessoal, vamos aqui jogar Craftsman Desculpa aqui pelo anúncio e espera Ah, não Cadê? Tão vendo o botão, tá pequenininho Tá demais Mas o skin tá aqui Deu, já coloquei o skin certinho aqui Agora vamos ver se deu certo É, deu certo Bem melhor do que aquele boneco Que eu sinceramente acho feio Desculpa aí Mas eu acho que é branco muito feio Vamos agora Como tem sim, gostei Só acho que tem uma coisinha errada Não, não é essa aqui A sensibilidade não é nada Cadê o campo de visão Também não É, um pouquinho disso É isso Deu Agora sim Deu Vamos colocar o rastinho aqui Pegar isso aqui Colocar aqui E Deu Pronto Tá Não vai acabar Deu Acabou É, acabou Ok Vamos fazer o que O que é só essa espada aqui Maluco O que que é aquilo Maluco Sério, o que que é isso Mas é uma bugada Vocês estão vendo, né Uau Que susto Gente Que bug O que é sinistro Cadê Os cacete Estão aqui Não Sério Que bug é esse Que bug Sinistro Olha Bug Sinistro Gente Ó A gente não tava lá Na casinha ainda Achava que isso aqui Era assim Uma aranha No teto Mas Não Bug Doida Nossa Que bug Sério Que bug É sinistro Gente Gostou Dessa espada aqui Gostou Pra botar Nesse aqui Não pode ser Que não Não acho Que é um bug Mas Sério Que bug Sinistro Gente Sério Que bug Sinistro Sinistro É um bug Susto Nossa senhora Um bug Sinistro Sinistro Não sei Lá Vou tentar reiniciar o ep aqui Consenso Reiniciar o ep aqui Vamos ver se deu certo Deu certo Nossa Que bug Sinistro Sério Quando Eu abri a porta Ali de casa Eu levei um susto Nossa Depois eu percebi Talvez possa uma aranha Blá 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 Deu Ficou a espadinha ali Olhei ali Pro teto Nada Nada Deu Vim mais pra lá Mais pra cá Onde tá as coisinhas Onde tá o bug E eu vi que Era um bug Mas não Sério gente Um bug sinistro Nossa Eu nunca vi um bug desse Me assustei Tá Nem que voltou ao normal Quando eu tive A ideia de Né Iniciar o ep Agora eu vou fazer o que Bom Hoje Eu vou fazer uma Pequena Hortinha Ou sei lá Como eu posso chamar Eu não sei direito Como eu posso chamar Não Cadê Vamos pegar um pouco De madeira Eu não sei supposeditatio Que você acha que está Não sei trade E ele Entre Onde Vou Eu já Vou subir aqui Mas ainda estou assustada com aquele bug Nossa, nunca vi um bug de queijo Nossa, mas já? Não, 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 não Cadê? Deve ter por aqui Não estou encontrando aqui, cheio Agora vamos dormir, né? Estou dormindo e acordando Vamos pegar aqui, queria Espero que dê certo Não ficarô? Não fic resides como possível Não ficará Não family Crescente viso Não HER phrino Não manque Crescente Come on Não Vou tentar usar 15 aqui, com certeza vou precisar de mais né? Eu acho que vou colocar mais um para cá Vou colocar uma porta aqui, com mais notes aqui Aqui Ficou estranho Mas, tá, vai servir por enquanto Não esqueci de ser mais importante Importante, importante Não sei porque eu joguei fora aqui, mas vem Opa, não sei se... Opa, deu certinho Não, não estou... Vou tentar escrever aqui Eu sei porque eu digo que é o diavoldo mesmo. Eu sei porque eu digo que é o diavoldo mesmo. Agora sim Agora sim Agora sim Ainda ficou seis aqui Ah, espere Eu posso fazer uma outra coisa Que eu não tinha pensado Cadê? Um, dois, três Ah, não Não vai dar certo Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco Se eu também fosse de seis Iria dar certo Ah Ah, é verdade Ah, não, 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 não Aqui não Não sei Mas eu tô todo confuso Porque faz um tempinho Que eu não Que eu não posso Mortinho Fiz um bom tempinho Preciso de mais um pouquinho de água Vamos ali no login Desvia Algo mal ducado Algo mal ducado Outro Outro O que eu tenho que explorar ali? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ainda é o escameiro É o escameiro Não é? Não é Não é Vou agora assim Ei É o mesmo caminho Errou 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 Errou